Bom dia, gente! As crianças estão tomando café e eu também estou fazendo um cafezinho. Acabei me acostumando a fazer café aqui, não tô sentindo falta de cafeteira por enquanto. Não sei, não tô sentindo falta de cafeteira, pra mim tanto faz. Desde que dê pra fazer o café e tomar o café. Não, a cafeteira está estragada. Faz tempo que a cafeteira estragou. Mas você está usando a cafeteira, entendeu? Eu uso a cafeteira pra passar o café. Muito sono, muito frio, que friozinho, que preguiça de levantar, de acordar. Não, é verdade. Passei bastante protetor solar no meu rosto. Não, é verdade. Ai, tô com cheiro protetor solar. Hoje eu acordei e tava mais cansada, não pede nem ninguém. Mas aí eu vou ter que ir, vou ter que dançar. Tem que dançar, mas tu gosta de dançar, né? É como, né? Ontem ela acordou cedo e ela falou, mãe, não tem dança hoje. E ontem ela tava com vontade de perder. Eu não vou mostrar teu batom, porque ela foi lá em cima passar batom. Pronto, coloca o tênis e vamos. Então, tô aqui fazendo o almoço. O Dan já tá almoçando. Já tem o almoço pronto, que foi a janta de ontem. Na verdade a janta de ontem foi sopa, mas o almoço de ontem sobrou. Arroz e feijão. Daí eu tô fazendo um acompanhamento, né? Pro arroz e feijão. Assim, eu tô fazendo abóbora. Pra mim, abóbora e salada. Aí essa abóbora aqui, que tem ali por cima, vermelhinha, é tempero, tá? Aqueles de pacotinho. Aí eu comprei dessa vez essa abóbora no mercado. Que é a que eu compro sempre, que eu como, sim, sempre. Mas a última vez eu tava comendo uma abóbora que a minha vizinha me deu. Que ela plantou no quintal dela. E que nasceu. É um tipo de abóbora que eu nunca tinha comido antes. E que eu achei, assim, bem diferente. Porque ela não é tão doce. E ela é meio amanteigada, assim. E ela é bem macia. Eu gostei muito. Achei diferente, assim, a abóbora. Aí eu fui no mercado ontem e acabou. Ela me deu um pedaço bem grande. Ela me deu metade da abóbora. Vocês viram, acho que talvez uns vlogs lá atrás. Eu mostrei, né? Ela me deu a metade da abóbora daquela, bem grandona. Aí eu fui ontem no mercado e eu vi daquela abóbora lá. Aí eu pensei, ai, vou comprar. Só que só tinha ela inteira, assim, né? Ela é grandona. Ela é um verde mais escuro. E a casca parece ser mais grossa. Só que pra cortar, ela é mais fácil de cortar até do que essa daqui. Tipo, eu achei mais fácil, assim. Não achei tão dura. Daí eu ia comprar. E quando eu olhei o preço, nove reais o quilo. Eu pensei assim, meu Deus, uma abóbora. Não tinha nenhuma cortadinha, assim, de pedacinho menor, sabe? Meu Deus, vou comprar uma abóbora desse tamanho. Nove reais o quilo. Deve ter o quê? Deve ter uns cinco quilos. Devia ter uns cinco quilos cada abóbora daquela, assim. De três a cinco quilos, mais ou menos. E assim, meu Deus, vou levar uns trinta, cinquenta reais de abóbora hoje, né? Então, e eu como a metade de uma abóborinha dessa. Ela não é um pedaço grande. Eu vou aqui fechar no papel plástico. Pra guardar na geladeira esses pedaços. Já tá lavadinha toda, então eu já vou só guardar, né? Ainda estou fazendo almoço, fui buscar já. A Helena no corri, fui ali. Que daí pra eu buscar ela, eu tenho que pegar e desligar tudo aqui o fogão. E eu fiquei uns dez minutos lá esperando ela. Hoje ela demorou pra ser liberada. Então, eu tô cozinhando um arroz, porque o arroz acabou. O Dan comeu tudo. Tinha sobrado só um pouquinho. Eu achei que tinha mais arroz do que eu olhei. Eu fui olhar e lhe disse, nossa, não vai dar pra mim, pro Gabriel. Então, eu tô cozinhando um pouquinho mais de arroz. A abóbora tá pronta. E eu tô... Essa água aqui eu coloquei pra ferver, pra poder acelerar o processo, né? Porque daí a hora que secar aqui, se eu ver que ainda tá duro, eu coloco um pouco mais de água já fervida. Pra Helena, eu cozinhei uma batatinha também. Não, o Dan já tinha feito uns empanadinhos aqui. Só que a Helena não quer. Ela não quer nada do que eu estou oferecendo pra ela. Ela só quer comer batata só. Aqui o pratinho do Gabriel, um arroz, feijão, empanadinho. E um pouquinho de abóbora, porque ele não é muito, muito fã de abóbora, sabe? O que ele come? Pronto, adicionei a saladinha ali, que ele falou que ele vai comer também. Eu achei que não era sal... Isso aqui não é salada. Isso aqui é alface. Então é alface... é salada? Salada de alface com agrião. É, tá. Você experimenta junto com a comida. Ele é azedinho. Eu gosto. Eu acho que é melhor que o sal, porque ele tem gosto de sal. Tem um pouquinho de sal, eu coloquei um pouquinho de sal. E aí fica bom, né, Gabriel? Gabriel, vem comer, não, né, mãe? É. Come junto com a comida, porque ele, na verdade, não tem gosto. É só a vitamina mesmo. E tá uma delícia. Quer experimentar alguma coisa do meu prato, Helena? Nada? Tá uma delícia. Você já experimentou a alface com açúcar? Eu amo. Muito bom. Porque ele é uma folha que fica docinha. Tu coloca açúcar com a alface com açúcar? Mãe! Pra mim? Boa, oi. Eu não sei, porque eu não gosto dessas coisas, mas eu tenho vontade de comer. Tu tem vontade de comer? Sim, mas eu não gosto. Mas experimenta. Tu não sabe se tu não gosta, se tu tem vontade de comer e não experimenta? Eu e o Gabriel comemos com a maior vontade, né, Gabriel? Eu já quero experimentar. Tu quer, Helena? Um pouquinho só pra experimentar? Só quero experimentar aqui. O alface? Tá, eu vou pegar uma folhinha aqui com um pouquinho de açúcar. Só um pedacinho pra tu experimentar. Tá, tá só aqui. Ah, mãe, eu esqueci. O que eu comia primeiro era o que eu não gostava. É o alface roxinho ainda. Esse alface aqui é o alface lá da horta da avó. Eu não gostei. Não gostou? Delícia. É que tem que ser comida assim, ó, junto com a comida. Fica bom. Ou colocar algumas coisas e aí fica bom. Aí fica bom. Agora à tarde eu tenho médico, eu só vou levar as crianças na escola, eu já vou. Eu tava tentando limpar aqui, pelo menos, né, lavar a loucinha, limpar a cozinha, que eu não gosto de sair de casa com louça na pia, cozinha suja, assim. Mas ela não deu tempo. Deu tempo de pelo menos lavar a louça e limpar o fogão, que era o que mais precisava, mais assim, necessitado, né. Olhem que diferente que tá a minha planta. Como que ela cresceu estranha. Aqui, né, ela cresceu. Eu tinha cortado ela, podado ela, na verdade, aqui. E daí ela pegou e começou a crescer aqui. E começou a crescer aqui, nesse ponto aqui. Então ela tem duas ramificações. E toda ela aqui, as folhas secaram e caíram. Ela ficou um negócio aqui, tipo um cipó com duas coisas na ponta. Eu tô achando feio, assim, mas eu tô pensando ainda como é que eu vou fazer. Eu acho... Ah, não, aqui ela tá podada, ó. Ela tá podada aqui, daí ela cresceu aqui, daí eu podei aqui e ela cresceu duas aqui. Eu acho que eu vou, tipo, podar essa parte aqui. Tirar e plantar, daí depois esses dois galhinhos aqui. Porque eu acho que isso aqui tudo é... Gente, olha a bagunça que eles tão fazendo, ó. Eu só mandei a Helena escovar os dentes, só isso. Eles enrolam, a gente manda... Qualquer coisinha que a gente manda eles fazerem, eles enrolam um monte pra fazer. Tá na hora já. Tá passando da hora. É que eu tinha mandado ela escovar os dentes antes e ela não foi. Cheguei do médico, tava fazendo um trabalho aqui. Agora fui no WhatsApp mandar umas mensagens que eu precisava. E mandei o trabalho também, na verdade. Um trabalho aqui do curso que eu tô fazendo. Tá fazendo um trabalho. Tá entregue. E agora tenho que... Cheguei do médico também, né? Falei o que eu cheguei do médico. Falei. Demorei uma hora pra fazer o trabalho. Eu achei que eu fiz rapidinho. Hã? O furo... Ele tá aumentando, só que eu não tô fazendo nada. É, é que furo de meia ele vai aumentando. Que furo de meia aumenta mesmo. A gente não faz nada e o furo da meia vai aumentando. Tem que colocar outra meia. Tem que... A Helena quer trocar de roupa pra ir na psicóloga, então tem que ser uma coisa bem correndo. Eu vou ver uma roupa que tá mais na mão ali. Ai, bateu a porta aqui. Ainda bem que o Thor não ficou trancado. A porta do quarto tava fechada. Então, a gente foi no psicólogo, não é, Helena? Chegamos agora, estamos jantando. A psicóloga pediu pra Helena procurar a música favorita dela. Porque ela não sabe qual é a música favorita dela. A Helena gosta de músicas, porque ela gosta mais de dançar e de inventar as próprias músicas. Ela não é muito assim, ó, de escutar a música. Que legal, eu queria escolher aquela minha música. O Gabriel até é uma música favorita, né? O Gabriel gosta de músicas de videogame. Não, não é de videogame, é do Roblox. É do Roblox? Ah, Roblox não, não é do Game Game? Roblox, eu acho que é Roblox Ultimate Time, eu acho. O nome da música é Roblox Ultimate Time. Não, não é time, é com E. H e E. Aí a Rafaela pegou, fez o sanduíche dela e já foi pra lá, frente da TV. Que ela vai assistir... Você vai assistir comigo? Ah, eu vou assistir com a Rafa, mas quer que eu assista com ela. Já tem que ter um tempo com a Rafa também, né? Então a gente vai assistir um dorama. Qual é o dorama que a gente tá vendo? Qual é o da vez? O último foi o Pretendente Surpresa, né? Só que a gente já... I love you, so beautiful. Só que a gente não deu o da Pretendente Surpresa. Pretendente Surpresa, a gente não terminou de ver. Ai, Thor, sai de cima. Aí depois eu vou editar esse vídeo, já era pra eu ter editado já. Também eu fiz Cachorro Quente agora à noite. Que é? É o que deu pra fazer, que tava mais fácil. Gente! Sobrou almoço, mas ninguém quis. Queriam comer Cachorro Quente. Se vocês sabem como desenhar, assim, no jogo, aquelas... Desenhar com mouse, mesmo no outro jogo, vocês colocam no comentário, porque eu já vi um monte de coisa ali, eu já vi um monte de mouse, e daí eu tava tentando clicar pra ver. Tadinho, ele quer saber fazer uma coisa ali no jogo e... Deixa eu falar, mãe. Ele sempre conhece. Mãe, deixa eu falar. Oi. Algum de vocês conhecem Roblox? Todo mundo. Acho que todo mundo conhece Roblox. É, mas tem gente que não conhece. Tem uma menina da minha sala que ela jogava Roblox, só que ela jogava o celular dela, que é a Mirel. Ela jogava Roblox no celular dela, só que daí quebrou, daí não deu pra consertar, daí agora ela não joga mais. Bom, acabei de colocar as crianças pra dormir. Eu não faço ideia do quanto eu consegui gravar hoje. Hoje à noite o Dan teve uma reunião na igreja, então ele tá lá agora. Eu vou esperar ele chegar em casa. Enquanto ele não chega, eu vou editar esse vídeo, tentar editar esse vídeo rapidinho, senão não vai ter vídeo amanhã. Hoje o dia foi muito corrido. Teve muita coisa hoje. Mandei pra lá e pra cá. Gastei muita gasolina. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até amanhã. Beijo, tchau. 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 Can I give you up? We've said I'm cool